Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quero mostrar aqui pra vocês, porque ontem eu fui no colégio do meu filho e eu peguei o kit que eles dão, né, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, dá um kit para as crianças aí tem essa caixa aqui com todos esses itens dentro, aí fora isso aqui, ele ganhou, ó, esse tênis esse aqui aí ganhou só um tênis, duas camisas de manga curta foram duas, aí deixa eu abrir aqui a caixa pra vocês poderem ver o que tem aí veio dois apontadores desse aqui, aqui é uma borracha, são duas borrachas também, ó, duas borrachas e dois apontadores essa tesoura essa tesoura aqui, né aí vem essa cola foram quatro lápis desse essa caixinha de giz de cera canetinha, canetas hidrográficas teve essa caixa de lápis de cor aí tem esse caderno aqui, deitado, de arame que é o de desenho que é coleção em branco, né aí veio um desse veio um de meia pauta que é metade com linhas e a outra metade em branco um também aí veio essa régua de 30 centímetros e vieram quatro cadernos desse daqui são quatro cadernos um, dois, três, quatro aí esse foi o kit ontem eu fui lá pra ver qual era a turma dele e o horário que ele ia estudar e recebi esse kit daqui aí eu comprei outras coisinhas também mas esse é o kit que o governo dá pros alunos do colégio municipal aqui no Rio de Janeiro, tá então foi isso um vídeo rapidinho queria só mostrar mesmo pra vocês, tá esse aqui, a camisa, o tênis e esse kit daqui deixa aí no comentário na cidade de vocês se as escolas também dão se é parecido se vem alguma coisa a mais esse aqui é um kit dado do primeiro ao sexto ano tá todos esses itens espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijão pra vocês e até a próxima tchau